Fala família, beleza? Seja bem-vinda ao MMA Global. Pois bem, nocautos devastadores com gancho de esquerda parece ser a marca registrada da família Pereira. O campeão bem pesado do UFC Alex Pereira estava no box em Southgate City, no Karate Combat 50 para assistir sua irmã Aline Pereira enfrentar Jay Bagley. Sua adversária que pesava 4kg a mais do que o peso originalmente combinado, foi vítima de uma combinação típica da família Pereira. Aline disparou uma direita seguida de um gancho de esquerda, mandando Bagley para a lona. Aline correu e desferiu mais golpes, até que o Raptor interrompeu a luta com cerca de 35 segundos restante para o final do primeiro round. A comemoração começou e Aline correu para abraçar Alex Potan e Plínio Cruz, que estavam no box ali do Karate Combat. Durante a sua entrevista pós-luta, Aline Pereira reconheceu que aprendeu a combinação com seu irmão. Ela também admitiu que estava frustrada com Bagley por não bater o peso e criticou seu profissionalismo. Se liga aí. Primeiro, o repórter falou o seguinte, abre aspas, só combinação, a mão de direita, o cruzado de esquerda, isso corre no sangue da família? Sim, esse esquerdo é o dos Pereira. Ele me ensinou! Ela veio 4kg acima do peso. Muitos lutadores jamais pegaram essa luta e você aceitou. Ela via acima do peso, foi um desrespeito da parte dela? Cara, eu achei. Eu achei muita falta de profissionalismo e ela falou, primeiro ela veio falando que queria lutar num peso, que não ia conseguir bater, eu aceitei e depois ela não bateu o peso de novo. E muitas pessoas estavam falando que eu empurrei ela para ela descer da caixa, mas desde o início ela estava me provocando. E hoje eu mostrei para ela que eu não tenho só o sobrenome, eu sou Pereira no sangue. Seu irmão foi para o UFC e está tendo uma trajetória meteórica. Podemos esperar isso de você aqui no Karate Combat? Podem esperar, eu quero voltar logo. A Lini, que tem um histórico de kickboxing como seu irmão Alex Potan, pisou no box do Karate Combat pela primeira vez e criou um momento de destaque. Como lutadora de MMA, a Lini tem um 2, com sua luta mais recente ocorrendo em setembro de 2023. Por enquanto, galera, a Lini parece estar ansiosa para retornar ao Karate Combat para criar mais momentos como esse. Eu separei aqui, galera, algumas reações lutadoras sobre esse lindo nocaute da Lini. E até o Dana White reagiu e começou a seguir ela no Instagram. Alex Potan falou o seguinte, Abre aspas, E aí, galera, o mês de outubro foi bom para a família Pereira, já que Alex Potan registrou sua terceira defesa de títulos meio pesados do UFC no último final de semana ao derrotar Kalilhon Tripp pela UFC 307. Mas é isso, galera. O que vocês acharam em tudo isso? O que acharam dessa linda vitória da irmã do Alex Potan? Ela tem o cruzado de esquerda idêntico ao irmão. Deixem a opinião de vocês nos comentários abaixo. Podem se inscrevam no canal. Deixem o like. Um forte abraço e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho